Ok, ok, Veridiana Freitas vai detonar uma bomba, ela vai parar na justiça, acusando o ex-namorado de divulgar fotos íntimas. Veridiana, linda. Olá, gente, olá, maravilhosa. E aí, menina, tô no Rio de Volta, gente, quem não sabe eu tô morando no Sul, fazendo com cuidado de jornalismo, e tô entrando como o moço da Rocinha, tô muito feliz. E assim, uma responsabilidade imensa, né, gente, nossa, entrar pela primeira vez na avenida. Eu achei que vocês já tinham desfilado antes. Não, é a primeira vez que eu tô desfilando, é uma responsabilidade imensa, quero representar a escola, quero representar um pouquinho da comunidade. Gente, olha, a Veridiana pegou uma dessas professoras babadeiras. Samba de raiz, gente. De samba de raiz pra ter aula, então você assume mesmo que você não sabe sambar. E pegou uma profissional. Peguei uma profissional pra isso, vou fazer quatro aulas por semana, até o carnaval, gente, pra chegar arrasando. Ela foi professora da Valesca na Porta da Pedra. Sim. E a Valesca não sabia nada. Aí ela só não sabia funk, até colocar a postura de samba nela demorou bastante. E ela foi professora da Valesca. Quem não sabe, eu fiz limpo há um mês, gente, eu tô na roxa, ó. É verdade, eu tava dando uma olhada aqui. Ela tá cheia de cicatriz mesmo. Eu tirei pra poder fazer, pra gente entrevistar a minha cinta. Fiquei cinta dois meses, gente. Fiquei cinta dois meses. Aí eu começo os exercícios físicos e tal, tô fazendo só samba agora, mas eu quero treinar cinco vezes na semana. Treinar três, depois cinco. Que linda que você tá me falando agora, cara. Eu fiquei agora um assunto que eu vi em todas as redes sociais, todo mundo já sabe, né? E, enfim, uma coisa que aconteceu chata aí com você, que algumas fotos suas vazaram. Claro. E você já sabe até quem foi que fez isso. Outra coisa é você pousar. Outra coisa é você ganhar pra isso. Tá sendo um trabalho que você tá sendo realizado, você sabe dessas fotos. E eles têm acesso à veiculação. Outra é uma pessoa que você namora dois anos e meio, que você teve... Dois anos. Dois anos e meio. Você teve intimidade com a pessoa, a pessoa dormia com você e vazou essas fotos te ameaçando. Então, o ex-namorado meu, que eu tô entrando na justiça, eu sou do caso de justiça, ele tem 23 anos do Rio e infelizmente teve essa atitude imatura, né? Desde a gente fazia isso, ele jogava nos grupos e me colocava nos grupos pra ver que era ele. E aí a gente terminou, a gente nunca mais voltou, mas a gente continuava ficando, isso praticamente, porque eu não morava mais aqui no Rio, né? Eu moro em Santa Catarina. E ele acabou jogando isso. E a gente tinha uma relação, mas não de namorar sério, como a gente tinha antes. Mas ele vinha ameaçando, vira de ano, você não pode sair, ó, se você fizer isso, eu vou jogar suas fotos nos grupos. Ah, isso é ameaçado. Já ameaçou, eu nunca acreditei nisso. Aí ele foi lá e fez isso, mas tá sob segredo de justiça, né? E eu tô processando ele, pedindo os meus direitos. Não como, porque isso é um crime, gente, independente da ação, isso é um crime, jogar no deson ou não. Vocês já se falaram? Já, já. O assunto, você e ele? Já, ele me manda foto da gente quando eu namorava, tenta reverter a história pra não chegar na justiça. Mas não tem como, né, gente? Isso foi um crime, tem que ser pago. Infelizmente, a minha parte é essa, tem que me definir de alguma forma. É que na verdade ele tá tentando meio que fazer com que você retire a queixa. Não, não foi só queixa, eu tô processando.